Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do Altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Às vésperas do Tríduo Pascal, somos confrontados com a traição de Judas. Esta leitura nos dê forças para cultivar sempre um relacionamento sincero e transparente com o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide-a à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe O mestre manda dizer O meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa em tua casa Junto com meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou E prepararam a Páscoa Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade eu vos digo Um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes Um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer Conforme diz a Escritura a respeito dele Contudo, ai daquele que trair o filho do homem Seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu o dizes Palavra da Salvação Um dos doze, um dos amigos íntimos de Jesus Foi entregá-lo aos que o pretendiam matar Foi por sua iniciativa, livremente A partir desse momento Continuando no grupo dos discípulos Que partilhavam a vida e a missão do Mestre Ficou à espera de uma oportunidade para o entregar É arrepiante A liberdade humana é capaz de tudo Até de se transcender na iniquidade Obra de Satanás Mateus dá a entender quando cita Zacarias Quanto me dareis se eu entregar? Eles garantiram-lhe trinta moedas de prata Mais significativo é o uso teológico do verbo entregar Trata-se de uma entrega traição da parte dos homens e uma entrega dom da parte do Pai Que entrega o Filho e da parte do Filho que se entrega a si mesmo até a morte de cruz Jesus sente que a sua hora se aproxima Por isso ordena que a celebração da Páscoa seja devidamente preparada Deseja ardentemente comê-la com os discípulos Pois nela o antigo memorial dará lugar ao novo Deixando-nos o seu corpo e o seu sangue Como alimento e bebida A entrega de si mesmo acontece num ambiente moldado pelo anúncio da entrega traição Os discípulos mergulham num clima de insegurança e de desconfiança Fazem perguntas a Jesus Chamando o Senhor Enquanto Judas o chama simplesmente Mestre Mas Jesus é de fato Senhor Por isso conhece o traidor E reconhece que nele se cumprem as escrituras A insegurança dos discípulos Representa a nossa própria insegurança Perante a possibilidade de também nós Virmos a atraiçoar e a negar Jesus Oremos Senhor Jesus Cristo Queremos hoje confessar-nos diante de Ti Para isso pedimos um coração arrependido E palavras humildes e sinceras Também nós Te vendemos Mais do que uma vez Todos os dias especulamos sobre a Tua pessoa E vivemos desse miserável lucro Que através da ferida do Teu coração Possamos ser introduzidos e estabelecidos E estabelecidos para sempre Na comunhão do Teu amor Coração Eucarístico de Jesus Presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar Aumentai em nós a fé A esperança E a caridade Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho